Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de começarmos o vídeo de hoje, como é habitual, deixem-me falar-vos sobre o sponsor deste vídeo. Portanto, instantgaming.com Eu tenho a serança absoluta que já não há muita mais coisa que eu possa dizer sobre o Instant Gaming na realidade. Vocês já conhecem o site, já sabem o que é que se passa aqui, já sabem dos preços magníficos que o Instant Gaming pratica. Portanto, hoje vou-vos só falar, olhem, primeiro sobre o Red Dead que está super barato, 15€. Na minha opinião, um jogasse monstruoso que devia ter ganho em 2018, 15€ pelo Red Dead Redemption é um absurdo, na minha opinião. Portanto, vale bem a pena comprarem este jogo para a Steam. E depois, tem o giveaway de Natal, podem ganhar um PC Gaming, falta um dia e 11 horas para vocês poderem participar. É pá, jovens, é entrarem aqui, com a possibilidade de ganharem um PC destes, a meu ver, eu participaria. Vou-vos deixar o link nos comentários, portanto, podem entrar na página e participarem imediatamente no giveaway que está aqui na main page. E depois dar um brauzinho, verem se há algum jogo que vocês queiram. Eu, pessoalmente, às vezes, ando aqui à procura de joguinhos mais baratitos, cenas que eu possa experimentar. E, normalmente, encontro sempre umas promoções bacanas. Portanto, é explorar e ver o que é que vos agrada. Hoje, vamos estar a falar sobre o anúncio da Netflix. Portanto, a Netflix anunciou, durante o dia de ontem, que está a planear acabar com o password sharing. O que é que isso significa? Significa que as pessoas que não estão a usar a conta da Netflix no seu IP, no IP original, podem sofrer banjos. Portanto, é trágico, até porque isto afeta daquilo que foi aferido 100 milhões de utilizadores da Netflix, o que é um absurdo. E, portanto, é uma tragédia. Para quem costuma consumir as plataformas oficiais de streaming, é mau. Pessoalmente, quem subscreve a Netflix vai ter aqui um handicap, seguramente. Eu subscrevo praticamente todos os serviços de streaming, menos a Netflix, que, por acaso, é paga pelos meus pais. Meus pais usufruem da minha HBO e da minha Disney Plus e afins. E eu usufruo da Netflix dos meus pais. E, neste momento, fico um pouco a pensar se será que vale a pena pagar... Eu já nem sei quanto é que é a mensalidade da Netflix, mas acho que é caríssima. Entre todas, a deve ser das mais caras. Será que vale a pena pagar a nossa própria Netflix para ver os conteúdos? É assim, eu, efetivamente, vou querer ver a nova season da Arkane e tudo mais. Mas eu acho que a Netflix, ultimamente, tem tido um downgrade muito grande. Ou seja, as séries da Netflix estão muito más em comparação com aquelas que existiam há uns anos atrás. Não trazem, assim, nada de especial de novo. Houve agora aquele hype da Wednesday que eu ainda nem sequer peguei nisso. Mas também não me parece que vá a ver. Todas as outras plataformas de streaming estão a inovar. Estão a trazer séries incríveis, como Endor no Disney Plus. A HBO vem agora com Last of Us. Fortíssimo. Tenho visto o Isar cometer eles também lá. É pá, montes de séries bacanas a sair em ambas as plataformas. Estão agora novas plataformas de streaming a aparecer. A Amazon Prime tem The Boys também. Pá, todas a trazerem séries muito boas. E a Netflix parece que está a ficar para trás, honestamente, nesta situação. Isso prova-se com a queda de usuários que eles têm tido, com a queda de subscrições. O revenue deles não está nem perto daquilo que esteve da pandemia. Mas é normalíssimo. As pessoas já não têm vida para estarem em casa a ver séries. E, como tal, muitos deles também se cair já nem subscrevem a Netflix por causa disso. Como tal, eles têm visto uma queda no revenue. E, por isso, esta medida de acabar com o password sharing é muito para tentarem fazer mais dinheiro. É pá, eu, sinceramente, acho que isto vai ser um ganho da tiro no pé. Ok? Acho que lhes vai lixar a plataforma toda. Porque eles vivem muito das pessoas que, efetivamente, vêm através da mesma conta. E, sendo assim, acho que vai haver muita gente que não vai subscrever a Netflix. E vão utilizar outros meios de conseguirem ver as séries. Pá, não sei se é muito boa ideia isto, mas pronto. Aliás, não sei se não é muito boa ideia. Acho que isto é uma péssima ideia, na realidade. Estamos a falar da mesma plataforma que, em 2017, tweetou a seguinte frase. Love is password sharing. Portanto, o amor é partilharem a vossa password. E agora, em 2022, acontece isto. Aliás, em 2022 não. Em 2023, que é a partir de 2023, que eles querem avançar com esta medida. Segundo aquilo que eles disseram, basicamente eles querem dar este enforcing. Ou seja, querem promover esta medida através de darem track ao IP e à atividade da conta, neste caso. E, por aí, podem facilmente descobrir se vocês estão a utilizar a vossa conta ou não. Portanto, mesmo que vocês usem o meu VPN, à partida, não vou conseguir clonar o IP da casa, onde está, da main account. E, como tal, vai ser muito difícil tentar dar aqui uma volta a esta medida. Muito mal, na minha opinião. Acho que, honestamente, isto não vai ser bom. Acho que vai prejudicar a Netflix, na realidade. Em vez de ajudar... Eu, pessoalmente, se fosse uma plataforma de streaming, aquilo que eu me preocupava em fazer era investir no meu cast de séries, em vez de... Séries e filmes, em vez de estar a dar enforcing nestas medidas, porque isto, na verdade, é uma medida desesperada para tentar fazer mais dinheiro, que eu acho que não vai de todo ser frutífero e não vai de todo ser aquilo que eles querem. Posso estar enganado, honestamente, só o futuro dirá, mas, na minha opinião, acho mesmo que isto não vai ser uma boa medida para a Netflix. Gostava de saber a vossa opinião, gostava de saber o que é que vocês acham. Se vocês vão continuar a subscrever a Netflix, independentemente deles de terem esta medida ou não, se, efetivamente, partilharem conta com alguém ou se tiverem a utilizar a conta de alguém, se vocês vão parar de utilizar e subscrever o serviço por vocês mesmos, pá, queria saber a vossa opinião nesta situação. Eu sei que há muita gente que prefere não subscrever nenhuma plataforma de streaming. Eu, pá, subscrevo a maior parte delas. Também posso, não é? Mas lá está, também tenho essa cena. Não gosto de utilizar aqueles sites manhosos. Nem é só pela cena de ser ilegal. É mesmo porque até é lento que dói. E eu, pá, utilizei durante uns tempos quando não subscrevia nenhuma plataforma de streaming. E, pá, arrependi-me porque aquilo levava-me ao desespero, honestamente. Portanto, agora já nem consigo. E, como tal disto, vai-me chatear um bocadinho. Porque há séries da Netflix que eu acompanho. E, portanto, vai ser um bocado pesado. Mas, pronto, vamos ver. Vamos ver. Só o futuro dirá. Obrigadíssimo por verem o vídeo de hoje. Mota, pá, já sabem. Se tiverem gostado, deixem like. Sigam-me nas redes sociais. Estão todas embaixo na descrição. E, por último, subscrevam o canal. Que é o melhor que me podem fazer. O que vos posso dizer também é, pá, é se quiserem, obviamente, dar a vossa opinião sobre isto e dizer o que é que, pá, o que é que acham, façam um comentáriozito. Está bem? Que é sempre giro de ler. Obrigadíssimo, malta. Vejo-vos num próximo. Grande abraço. Tchau, tchau, pá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.